Olá meus amigos da TV do Povo, primeiro túnel liberado mesmo assim, só uma mão hein, olha aí com lâmpada e tudo funcionando, na BR-381 no trecho de Antônio Dias, 531 metros de duplicação, olha, pra você ver, 531 metros, mas não é duplicado, mas apenas uma faixa da rodovia foi liberada, olha aí, isso aqui vai ser provavelmente, aí eu quebro a mola, alegria do pobre, alegria do pobre não, da massa, que é 50% da população brasileira ganha do salário mínimo pra baixo, aqui vai ter algum retorno, alguma coisa assim, olha, não sabemos o que é, alguma coisa aí. Então, esse lado aqui da pista é o túnel que foi liberado nesse nosso terceiro vídeo na turnê que nós estamos fazendo, é como se fosse uma turnê investigativa das obras de duplicação da BR-381, lá em cima na mata, provavelmente será a outra via, lá na mata, olha lá em cima, será a outra via que vem de BH, que vai pra BH, provavelmente essa aqui quando for finalmente liberada, será apenas a pista que vem, isto é, o que eu estou pensando, tá, não tenho certeza, porque é duplicação, nós não estamos falando de mão dupla, é pista dupla, então o gente não sabe, pode ser lá em cima, sei lá, tem uma pista lá, de repente é lá, olha, não sei dizer, sinceramente não sei dizer pra você que nos acompanha, que pista será essa? Parece, pelo andar aqui da faixa, parece que esta pista é a que está indo pra Belo Horizonte mesmo, e será, mas a gente só saberá depois de ver isso aqui pronto, não sabemos dizer quem é quem, tá sendo construído ali, olha, talvez seja do lado de lá, talvez seja do lado de lá, mas não sei dizer, então é o trecho que pelo menos tem uma malha asfáltica, que até que enfim, foi feito uma malha asfáltica melhor, já é a nova malha asfáltica, mas o grande detalhe dos políticos de Brasília, é, do nosso país, porque são eles que detêm 70% da riqueza, é, dos impostos, ficam em Brasília, então, ah, realmente aqui é a pista que vai pra BH, ó, a do lado de lá que está sendo construída ainda, ó, então tá aí, olha, sendo feita lá, pedaço pronto, pedaço não pronto, mas o que eu quero dizer é que, que esse trecho todo, olha, o cara ultrapassando, querendo ultrapassar faixa contínua, é difícil, por isso, só a duplicação que resolveria mesmo uma situação dessas, somente uma duplicação pra resolver as imprudências coisas que acontecem no prâncio, olha, o carro tá atrás de nós aqui, esse aí, que você tá vendo, no introvisor, ele quer ultrapassar em faixa contínua, aqui não é permitido ultrapassar, já, mas ele quer ultrapassar, então, você viu aí, o primeiro túnel liberado, siga na direção oeste, na BR381, olha, ultrapassou, olha, ele ultrapassou, ele foi teimoso e ultrapassou, faixa contínua, então, é isso aí que a gente vê, aqui o caminhão, ó, sim, ele tá lá, permitindo-nos ultrapassar, olha lá, o picape, olha, é difícil, mesmo assim, olha lá, provavelmente vai ser lá em cima, a outra via, que vem de Belo Horizonte, lá em cima, ó, eu acho que é lá, a construção, e o asfalto antigo, nem sei onde é mais o antigo, diante de tudo isso que já foi feito aqui, eu não tenho nem noção mais, onde era a antiga, antiga trecho, tá bem, 381, obrigado por sua audiência, mais alguma novidade que a gente encontrar aqui, é, nessa duplicação da BR381, a gente volta trazendo mais pra você, obrigado, acesse nosso site, deixe seu like, seu comentário, e a sua inscrição é muito importante, pra o nosso canal sobreviver, estamos completando 10 anos de ATV do Povo, e aí, é isso que a gente veio mostrar pra você, a duplicação, há 5 anos, da BR381, a escadaria, ó, escadaria pra descer churrada, com certeza, né, provavelmente pra descer churrada, aquela escadaria ali, a quebra da água, e aí, esse asfalto diferente aqui, então a gente não sabe, ó, curvas, isso aqui tem que ser resolvido, curva, olha lá em cima, olha, olha lá em cima, que estrutura gigantesca lá em cima, mais um túnel, olha, mais um túnel, pessoal, mais um túnel no próximo vídeo, deixe seu like, subscrição, youtube.com, barra tv do povo, a gente se encontra aqui.